Outra coisa pessoal, que a última dica que eu vou deixar pra vocês aqui, sobre o orçamento, na hora de fazer o orçamento, não é só passar o valor, ah, pelo metro quadrado eu passo o valor lá, x pelo metro quadrado, não é bem assim, em certas situações não. Então, apartamento, por exemplo, eu estou no 14º andar desse prédio aqui, só tem uma ideia, ali é minha cidade, Rio Preto ali, eu estou no 14º andar aqui, certo? Ambiente em que eu já comecei, já fiz a metade da sala, agora eu vou ter que trazer todo aquele material de lá pra essa parede daqui, isso aí vai tempo, tem que computar. Se precisar subir algum material, tem elevador? Tem, mas você tem que colocar do estacionamento no elevador, do elevador pra fora, pra fora aqui dentro, entendeu? Vai mexendo, sujeira, tem que colocar em saco de estopa, levar, descer, então, tudo isso aí tem que ir na ponta do lápis, não é só metro quadrado, quantos metros quadrados deu aqui, vezes x, vezes a tabela de preço, pá, não, não é bem assim. Quem pega serviço assim, de apartamento por metro quadrado, toma fé, a verdade é essa. E tabela de preço não funciona, esquece tabela de preço, que tabela de preço não funciona. Pessoal, nós somos um país continental, nós vivemos num país que cabe quase metade da Europa, ou mais da metade da Europa no Brasil. É um país continental, cada região, cada região tem o seu jeito, não dá pra colocar uma tabela unificada, não tem jeito. Seria ótimo se fosse, mas não tem como. Então, vamos ser realistas, vamos ser realistas? Pra você ser realista, primeiro, você tem que ser um bom profissional, não adianta você saber ter uma tabela de preço, você saber negociar e você chega aqui e faz uma merda, não adianta. Você tem que saber fazer o serviço bem feito, tá? Primeira coisa, você tem que ser um bom profissional, senão tabela de preço, saber fazer o orçamento não adianta nada, você tem que saber fazer o serviço, primeiro. Segundo, se você sabe fazer o serviço, você tem que saber negociar. Pra saber negociar, tem uma série de fatores que entram na negociação, não é só saber quanto que é o metro quadrado da sua região, ou qual que é uma tabela de preço, não adianta. Você tem que saber o grau de dificuldade, quanto tempo você vai levar, entendeu? É muita coisa. Tem que colocar tudo na ponta do lápis. Terceiro, você tem que ser reconhecido por ser o melhor da sua cidade, não por ser o mais barato nem o mais caro. Você tem que ser o melhor. Se você for o melhor, o teu cliente não vai querer saber do preço. É isso que você tem que pôr na cabeça. Se você for o melhor da sua cidade, o cliente não vai se importar com o preço. Então, para com essa besteira de ficar falando de preço na internet, gente. Não existe isso. Você tem que se qualificar, você tem que ser o melhor da sua região. Se você for o melhor da sua região, ninguém vai te perguntar o preço. Beleza? Fica a dica aí, pessoal. De quem tá com a mão na massa, hein? De quem tá com a mão na massa, beleza? Mais uma vez aí, galera. Curta, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu comentário e novos comentários estarmos em uma nova matéria. Fui! Fui! Obrigado.